Oi família Buxi Cancato, bem com vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo da cabra Uhul! Olá pessoal! E hoje nós estamos no primeiro jogo da cabra que nós começamos a jogar, né Lucas? Isso mesmo! E ele tem muitas coisas legais, gente! Vamos começar a jogar, nós estamos na nossa casa Esse jogo aqui, a cabrita tem uma casa, né Lucas? É, o cabrita vai É, eu já comecei caindo da cadeira Eu estou vendo Ah, pai Essa cadeira não é preparada para os cabrinhos Eu já tinha comprado um computador novo, não preço mais desse Ah, você está jogando fora? Ei cara, podia dar ele para mim então, com uma tela desse tamanho Eu já sei quem eu vou dar Para vocês, toma! Vamos ver a casa Vamos ver como é Uhul, olha a sala de estar Não, pera Por que essa mulher está em cima da mesa? Não sei Será que ela está com medo do cabrita acertar ela? Será? Ô pai Eu esqueci de te falar que eu consegui liberar a cabra da escola Ah, como é que chama isso aí? De torcida organizada? É Eu consegui liberar Uhul, legal! Deixa eu ver a trancinha dela Uhul, ela está parecendo a Frozen É Eu esqueci de mostrar para você Eu esqueci de mostrar para você Mãe, era daqui que eu tinha conseguido liberar essa cabra aqui, ó Essa daqui, ó Ah, tá É aqui que eu tinha liberado Uhul, Lucas Olha para você ver Você joga aqueles negócios para ele e ele fica fazendo lá Igual as meninas da torcida organizada Toma Uhul, vamos lá aqui, vamos lá do outro lado Vamos dar para o pessoal também aqueles Como é que chama aquele negócio que você vai curtir? Não sei Parece uma estopa É tipo isso Vamos lá, vamos lá Vira a cabra Frozen Ah, que isso? Virei o Mickey Eu estou vendo Mickey Mouse Isso Aí Agora vamos lá Não é Frozen? É Frozen Oh, peraí Essa coisa aqui conseguiu explodir Nossa O carro Eu falei que era uma bomba disfarçada Esse cara aqui está dançando, ele está bem alegre, ó O que ele correu? Oh, o Drift Ele correu de mim Cuidado com o carro do Drift, Lucas, cuidado Ei, carro, Tom, vou tentar explodir ele Joga para ele, joga para ele Porque nunca não dá para explodir esse carro Quase Nunca não dá para explodir esse carro Ele é indestrutível Sai daí, vai pegar em você Quase Aí, dá para o casal, dá para o casal também Joga para ele Ele está se declarando para ela Amor Ele está fazendo assim, Lucas Olha para você ver, ó Amor, você é tudo para mim Isso Quer se casar comigo? É E o cara está assim Ah, eu que deveria fazer esse papel E você que está me pedindo é casamento Ei, pai Oi Cadê o anel ali? O anel? Na mão dela Cadê? Cadê? Ele está chorando Dá para ele, dá para ele, dá para ele se comemorar Toma Dá aquele... Oh, para o Batista Oh, Lucas, é para dar para eles Vai lá neles, vai neles Joga para ele, joga para eles Vai lá, ela pegou Joga para ele Agora vamos ver se eles vão começar a torcer Sabe aqueles banheiros E você ainda está cheio de mosquitos Sai daí Oh, estourei Sai daí, é uma privada Então, por exemplo, mais aquele filme do dinossauro Rex Que alguém está no banheiro Aí o dinossauro Rex vai lá e come Ah, é mesmo? Está certo Está certo, é Jurassic Park É Eu vou lutar com aquele carinha É com... É... Sabe o que é aquilo? Ah É batalha Ah, luta livre? Uhum Vamos lá então Aqui Cadê? Uh, nossa Essa cabra aí é... Ataca! Já era Cadê o outro? Cadê o outro? Toma Hein? Só tem cabeça de cabra aí dentro Aí, ó Toma, toma Dá coisa, dá coisa Esse daqui é o... Terceiro round, terceiro round Cadê? Cadê a outra cabra? Será que é a cabra invisível? Quarto round Ganhei Quarto round, cadê? Cadê o próximo desafiante? Cadê ele? Eu ganhei Ué É, cadê meu prêmio? Dá aquele pompom pra ela Lúcia, parece que fica balançando E fala Ei, ei, ei A cabra é vencedora Aqui Isso, dá pra ela Essa daqui também pode avançar, né? Podia mesmo A cabra Joga pra ela Um pra você Um pra você Ei A gente fica com medo de mim Ei, cara Calma Pra falar a verdade Na vida real Qualquer cabra Dá medo É Encontra a cabeçada na gente Pronto Já deita Ah, não Falta só essa Essa mulher aí Ela tá até tossindo já Toma Já deita todo mundo Isso Você nem ficou pra ver Eles tossindo? Ah, é Aqui Ela que vai ver Vai lá, volta Faz tempo que eu não vejo Pula por cima Com a cabra Gravidade O que vai dançar, não? Ela tá dançando, ó Isso O Lucas é vencedor O Lucas é vencedor Ó, pai Ela tava tossindo pra outra cabra É? Toma Toma Toma, então E essa daqui Tava tossindo pra mim Isso Lucas é campeão Olha lá Olha o jeito que ela vai com a perna Tá tossindo Aí o cara passou uma assada E aí o cara aqui do lado E aí tá querendo também Ele falou, me dá um aí também, cara Que eu vou torcer pra você Dá pra ele, então Um fantoche Ele caiu sozinho Um pompom daquele Cheio de negócio Você falou Fantoche Fantoche É, eu tô achando Que é fantoche De fazer mímicas Ih, o pio E o pio Ai Oh, Lucas Eu tinha que ter esquecido Essa casa aí Foi da onde a gente saiu? Aham Foi? É Uau A cidade é muito legal, gente Isso mesmo Oh, aquela piscina ali Nunca existe, cara Eu tô doido querendo descer no parque E ir no parque de diversões Será que ela enche? Eu acho que nem Ou será que ela nunca não enche? Deve encher, né? É Uh, ficou na beiradinha Quase caiu Eu vi Eu lembro que tinha uma pessoa aqui Você lembra? É, entra na beiradinha Deixa eu ver Será que ela tá aí ainda? Ah, tá ali Ei, cara Você tá aí nessa beirada até hoje? Até hoje você tá aqui? Vou te dar uma forcinha pra você descer, então É, vou dar Peraí Já sei Quem pode te ajudar O Pinguim Ou será que ela tá querendo pular de asa delta? Será? Mas você não tem asa delta? É Toma! Uh, uh, uh Deixa eu ver ele cair Que isso? Mas sumiu Será que ele bateu no meio das nuvens? Oh, tá aí Será que nós joguei tão longe que nós nem conseguimos ver ele mais? Eu acho que ele bateu no meio das nuvens É Deixa eu ver se o Pinguim sabe voar O Pinguim é um pássaro que não sabe voar Ele não sabe voar, mas ele nada muito bem É Ah não, eu sei que não sabe voar Tá, um voa tão alto Não voa também não Toma O Pelicano que consegue voar alto Mas você vai pular alto É, você pula Olha o tamanho dessa canelona dele Oi Ui Voa, voa passarinho, voa Voa, voa Ah, ah, uh, uh Minha perna, minha perna Uh, machuquei Peraí, olha o que a gente parou Aqui naquele lugar Construção Ah, tá certo Até vou achar as construções Ah, tem esse negócio de teletransporte Você lembra? Eu vou ir lá Vai lá, então Fala aí como tá Uh, ai, bateu minha cabeça Acelera, acelera, Jesus Vai lá Acelera, vem Olha lá Olha lá Olha, eu sei cantar a musiquinha do Super Mario Pã, 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 pã Ah, não, esqueci Pã, é assim Pã, 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 pã Ah, não é não Você sabe quanta era? Ah, não Então vai lá Coloca lá o cano É igual o de Super Mario Aí lá O verde lá Não A tampa é preta? Não, não A tampa sumiu Ih, não é que você jogou ela? Ué Não fiz nada O que é isso? Ih, já era, Lúcia Já era Ai Ai Cuidado Cuidado O que aconteceu? Tinha outro trem aí? Sem querer Eu tinha Ah, você desviou o trilho do trem, Lúcia Será que eles estão bem? Ah, deve estar todo mundo bem Até agora Tá dançando Ei, cara Vai trabalhar E para de ficar torcendo aí Vai trabalhar Hum É que ele sai correndo É Vé Psh Au Dá mais um fantoche pra essa mulher Olha esse cara Olha que fantoche Tá falando fantoche toda hora Uh Uh Ó Eu fiz a bomba nuclear Eu tô vendo isso Ainda bem que não explodiu o posto de gasolina Ué O que ficou flutuando Cadê? Deixa eu ver Ah, tá Só ficou as mangueiras O povo A bomba mesmo do posto A bomba mesmo do posto explodiu É E o coisa ficou flutuando Hum Vamos sair daí, então Bom Partiu O que é que tem aqui? Ah, uniformes Eu queria pecar Ah, mas é pessoas que estão lá dentro Ah, não É manequim Ô, pai Se dá pra pecar Eu não entendo por que não dá pra pecar Dá não Tá lacrado É Se dá pra quebrar Não dá não Só se for cabra Testa de prego Vou ir lá na lojinha do seu Cé Olha lá Ei Ele está vendendo ovo Não Vai lá pintinha amarelinho Ó A perninha dele tá rachando Cadê? Não é não É a mão que furou o ovo Ah tá Furou o ovo pisando lá de fora Coca-Cola Não, não Não quero Coca-Cola Ei, seu Zé Me dá aí O dinheirinho Deixa eu pedir o seu Zé aí Eu quero, eu quero Eu quero Ó Que é isso O que aconteceu com ele Ele agarrou na partilheira Ficou bugado Café, café, Lucas Café Café, café 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 Mas como esse ovo vai beber café Você não tem boca Vai ter que virar o cabrito Ué, como ele tá conseguindo pecar a lata de lixo então Acho que é magnético É magnético Vamos lá, partilha, partilha pra fora Pô, eu tô pra curso na loja toda Sai daí, seu ovo Ele parece o ovo do gato de botas Aham Olha o que que eu vou fazer Eu já sei Vou dar o nome pra ele Gemário É Gemário Ó o Valdo, ó o Valdo É Olha o que eu vou fazer no restaurante Furacão É por isso que as pessoas não gostam do cabrito Sai daí de dentro, sai Pula pra fora Ei, socorro Socorro Vamos sair Ó, eu pulei da chanela Nossa, que bagunça que você fez aí, Lucas Ah Pô, eu tô levando o armário Larga o armário aí, vamos partir Uhul Vamos pegar Não dá pra dirigir o ônibus da escola, não? Não Ah, que peninha Mas eu sei que eu posso dirigir isso daqui Explodiu o ônibus O caminhão de gasolina, Lucas Que isso? Coisa tá explodindo tudo Sai daí, perna pra quem tem Uhul Yuppi Pera, será que dá pra eu virar um cimento? Vai entrar dentro da bitoneira? Uhul Acho que é cimento que faz ali, né? É isso mesmo Faz a massa ali pra encher de concreto as formas Deixa eu virar a cabra Cravidade pra nós finalizar o vídeo Vamos então, pulando Yuppi Uhul Pula alto que tá lá em cima Yuppi Uhul Tchau 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 Tchau